Tem muitos pastores que é contra... Sim, na verdade eu estou sendo pioneiro nisso, né? Estou sendo um dos pioneiros. Mas você como pastor, né? É, como pastor, porque assim, todos vocês me conheciam como apóstolo do avivamento. Eu só trabalhava com dom, milagre, cura e libertação, só isso. Como um mentor que trabalha cura interior e desbloqueio emocional de nível profundo, vocês me conhecem agora de 2020 pra cá, que eu comecei a me posicionar. Então eu fui o primeiro a entrar nessa linha. E aí eu vou... Foi bem aceito? Não, eu estou tomando pancada. Outro dia teve um apóstolo que foi lá, fez um vídeo de 40 minutos. Ele e a esposa, a apóstola bispa lá, fizeram um vídeo de 40 minutos me xingando, falando que eu... 40 minutos? De 40 minutos, fizeram uma live de 40 minutos me xingando, falando que eu sou satanista. Falaram que eu era satanista. Mas deram o nome, exato? Não, não deram o nome. Mas aí falaram o jeito, aí já sabe. Falaram, o pessoal falou. Eu mandei mensagem pra ele, pra falar o seguinte, olha, bora bater um papo, conversar, eu vou te explicar, você não conhece o meu trabalho, pra você falar isso daí, mas eu vou te explicar, pra você não falar, porque é feio a gente ficar atacando os outros. Olha, você quer ver uma pessoa ser homem de Deus? O homem de Deus não vai ficar falando mal dos outros, não. O homem de Deus não vai ficar falando besteira, o que não conhece do outro, tá? Muito cuidado. Aí ele foi, sabe o que ele fez? Eu mandei mensagem, bora conversar. Ele pegou e me respondeu assim, seu macumbeirinho. E me bloqueou. Não deu nem a oportunidade de a gente conversar. Entende? E aí, logo depois disso, foi lá fazer esse vídeo. Eu tava esperando ele chamar meu nome. Se fosse homem suficiente, de Deus, de verdade, ele ia colocar meu nome. E aí a gente ia pra justiça. Tanto pra justiça de Deus, quanto pra justiça do homem. Aí eu queria ver, mas ele não teve coragem de fazer isso, né? Mas enfim, bora lá. Eu sou o pioneiro, sou o pastor pioneiro a começar esse negócio. A primeira coisa que eles me falam é o seguinte. Por causa da linguagem, que é uma linguagem terapeuta. E a igreja, muita igreja hoje, proíbe quando o assunto é terapia. Se fala terapia, coach, treinamento, tem muitos... Eles são contra, eles falam que isso daí... Primeiro eles falam que terapia é coisa do diabo. Eles falam que é coisa do diabo. Eles falam que coach é coisa do homem, né? Então eles não aceitam. O que que eu penso em relação a isso? Quando você que tá me assistindo descobre que você tem um câncer, como é que você descobriu que tem um câncer? Como é que eles descobrem que tem um câncer? Ele foi no médico e fez um exame, não foi? Ou foi revelação divina que você teve? Não foi no médico? Não é coisa do homem? A medicina não é do homem, não é uma ciência? E você confia na medicina. Agora é contra o coach. Eu conheço muitos coaches que fazem trabalhos excepcionais, excelentes, que transformaram a vida de pessoas que pastores não conseguiram fazer em 30 anos de ministério. Eu conheço. Agora, o que eu entendo é assim. Altar é lugar de homem de Deus. Eu não vou colocar um coach em cima do altar para trazer uma mensagem no domingo ou uma mensagem de avivamento no culto de libertação. Colocar um coach no altar não vai dar certo. Coach, ele tem um lugar dele. É no palco, cuidando de pessoas. Isso daí é o que eu chamo de misericórdia. Graça comum. É o que eu chamo de graça comum. Que é a graça de Deus que está sobre toda a humanidade. A gente passou sem querer cortar, eu falo sobre coach, pegando essa linha. Eu falando isso até para o meu filho, que eu fui em uma palestra de um coach que eu acompanho muito. E aí eu já vi alguns criticando o coach. Ah, não, ele só ajuda na autoajuda. É só autoajuda. E eu falei para o meu filho que eu fui nesse coach. Aí ele descendo o cajado, se fosse cajado crente, vai dar crente. Mas ele falando que com orgulho, problema do orgulho, você não consegue vencer por causa do que você é orgulhoso. Ele falou bastante. E eu não vi nada de autoajuda. Era uma ajuda, por exemplo, para iluminar. Então, alguns criticam sem ter conhecimento de fato. Às vezes criticam porque ouviu falar, não, é que o coach faz isso. O terapeuta faz isso. Mas nunca foi, nunca leu, não tem consciência. Desculpe cortar, mas eu estava lá e disse que eu fui lá e vi lá. Não, ele não fica só. Exatamente. Quem fala é porque não conhece, nunca foi, ou se foi, foi em algum coach que não sabe o que faz. Essa é uma realidade. Então, eu conheço muitos coaches que eles são excelentes no que fazem, que traz resultados incríveis. Agora, a gente tem que colocar cada um no seu lugar. Por exemplo, o médico, ele está apto a curar, certo? Mas você vai colocar um médico num culto de cura e milagres para ministrar? Não vai, porque não vai conectar. Então, a gente tem que saber o lugar de cada um, tá? A terapia, ela é uma ciência, é aprovada pela ciência, assim como a medicina em si, os exames que você faz aí. Só que são pessoas que aprenderam por pesquisa, pesquisar pessoas, estudar, realmente eles conseguiram identificar como é que funciona a mente da pessoa. Então, eles sabem como ajudar essas pessoas, né? O terapeuta. Só que quando começou a terapia, que não era reconhecida ainda, assim como a psicologia, no começo, era muito contra, muita barreira. A igreja, pois é, a igreja começou a dizer que era o quê? Que era a coisa do capeta, que era a coisa do diabo. O diabo só tem aquilo que o homem dá para ele. E a coisa é tão séria que o diabo, quando se encontrou com Jesus, quando foi tentar Jesus, ele diz assim, se tu me adorar, eu te daria autoridade sobre tudo isso, porque esta autoridade me foi dada. Ele está falando daquela autoridade que ele recebeu lá no Éden. Lá no Éden. Então, o diabo, ele só tem aquilo que a gente dá para ele aqui. Então, quando a igreja começa a dizer assim, terapia do diabo, o diabo fala assim, é minha? Quero, me dá aqui, eu tomo conta. Por isso que hoje em dia, as terapias, elas são mais terapias espiritualizadas, que é com um monte de ocultismo, com um monte de coisa ocultista por aí, e que fogem do padrão. Só que existem, e eu estou tomando essa dianteira, eu estou sendo pioneiro para trazer isso de volta, e resgatar essa autoridade, que é uma autoridade divina, para o homem. Porque tudo que eu trago nas minhas emissões, eu trago com base bíblica. É a base da Bíblia, eu uso a Bíblia como base principal para o que eu ensino. Então, as pessoas vêm e elas passam, encontram tudo que está na Bíblia, é o que a gente mostra. Então, hoje, eu estou sendo pioneiro, mas eu estou tomando muita pancada, sabe? Muita gente vem falar mal, falar besteira, falar o que não sabe. Só que ao mesmo tempo que muita gente vem falar mal, a palavra de Deus diz que a gente conhece a árvore pelos frutos, né? Então, a gente tem, todo dia, todo santo dia, você pode olhar meu Instagram, todo santo dia eu solto dois vídeos de depoimentos de pessoas que passaram nas nossas emissões. Todo dia, dois. Você vai ver até o final do ano quantas tem. Então, todo dia eu solto um, então, até o final do ano, multiplica. Três, meia, cinco vezes dois, você vai ver quanto vai ter. E não vai acabar, porque a gente vai continuar apostando nos próximos eventos que tiverem, né? E vocês vão ver como é poderoso. Eu digo que todo. Eu acho que... Não tem um departamento chamado Escola Bíblica? Não tem? Na igreja? O pessoal é... Ah, lembrei de outra coisa. Uma outra coisa que a igreja fala é que isso é humanismo. É, eles falam que isso é humanismo. Como se fosse do homem. Como se fosse do homem, exatamente. Ah, isso aí é humanismo. A gente não pode misturar as coisas de Deus com humanismo. Eu falei, beleza, eu compreendo isso. Me responde uma coisa. Você aprendeu a ler e escrever onde? Não foi numa escola? Quem te ensinou, não foi um homem? Uma mulher te ensinou a escrever e ler? Não foi baseado numa ciência? E tu não usa esse conhecimento de saber ler e escrever hoje para ler a Bíblia e entender o que o Espírito Santo está falando contigo? Ou tu aprendeu a ler a Bíblia por osmose? Por revelação? Deus mandou assim, e aí você aprendeu a ler e a partir daquele momento todo o conhecimento está na sua cabeça. Então o povo é muito ignorante, dá para falar muita besteira. Eu conheci um que foi uma pessoa, eu falei assim, não sei como é que é o pastor Ricardo, ele falou, vai ter isso, coisa e tal, e ele falou, não, não estou mais seguindo ele, não. Aí eu imaginei, nem perguntei por quê, para não puxar assunto, mas eu imagino que é por causa dessas coisas. Eu falei assim, não, cada um tem uma ideia, eu creio, o homem tem corpo, alma e espírito. Com certeza. Então a terapia entra nessa parte da alma, das emoções. Com certeza. E ajuda bastante. Mas só que está valendo a pena a espancada? Olha. Em dois anos para cá, está valendo a pena ser pioneiro nessa área? Deixa eu falar aqui, quando eu comecei a me levantar como avivalista, realmente me posicionei assim como avivalista, foi em 2016 para 2017, quando a gente se conheceu. No bairro que eu morava, não existia nenhuma igreja que fazia o que a gente fazia. Não tinha? Não tinha. Eu fui o primeiro. Em 2016 foi quando eu abri minha igreja e minha igreja era toda preta, foi a primeira. Depois da minha igreja preta, aí a Lagoinha pintou ela toda de preta também, né? Aí eles pararam de falar BC, mas quando eu pintei a minha toda de preta, rapaz, o que teve gente falando, chamando até a minha igreja de seita. Eles picharam a porta da minha igreja lá, picharam um tridente, sabe? Foi. Fizeram o inferno. E eu comecei a fazer cultos de milagres e a coisa aconteceu. Depois de um tempo, todo aquele povo que estava me batendo começou a procurar a minha igreja para ir pedir oração por cura e foram curados. de outras igrejas ao redor. A mesma coisa é o que está acontecendo agora. Eu estou começando, comecei a levar muita pancada, agora está diminuindo. Só que o mesmo povo que andava me batendo falando mal de mim, hoje tem um povo que vem atrás, que quando eu solto um e-book gratuito para o pessoal assistir, eles entram lá e digitam lá, eu quero o meu. Quando a gente coloca os grupos no WhatsApp, o pessoal entra lá no grupo para receber o conteúdo gratuito que a gente libera, entende? É o mesmo povo que outrora bateu. Então a vida é assim. Deixa eu falar uma coisa para você que está me assistindo. Quando Jesus veio, ele veio contra... Tem um livro que eu esqueci o nome dele, eu li ele faz um tempo, eu nem lembro o nome do livro também, eu só sei que esse livro ele conta a revolução que Jesus fez quando veio, porque ele foi contra tudo o que existia de comum na cultura. Ele foi contra o sistema financeiro, contra o sistema político, contra o sistema cultural, contra tudo. Ele fez uma revolução e por isso que ele foi crucificado. Se Jesus viesse hoje, seria a mesma coisa. Ele ia contra tudo o que está sendo no comum, senso comum, e ele ia ser crucificado pela igreja. Não ia ser crucificado pelos judeus não, ia ser crucificado pela igreja. Isso é uma realidade. Então, a verdade é que se você... Existe uma coisa chamada propósito e missão. As pessoas não sabem a diferença de uma coisa para a outra. Propósito, o nosso propósito é o mesmo, o meu e o seu. De todo mundo, o seu que está me assistindo, o meu propósito é o mesmo que o seu. Sabe qual é? Servir a humanidade. Você está aqui para servir a humanidade. Sabe quando você está triste, achando assim, o que eu estou fazendo na vida? Minha vida não tem sentido. Sabe por que você está pensando isso? Porque você não está fazendo nada para a humanidade. Nada. Quando você começar a fazer alguma coisa, você vai encontrar felicidade. A gente só é feliz quando a gente está cumprindo o nosso propósito. E o propósito de todo mundo é servir a humanidade. O meu propósito é servir, o propósito do pastor Ayrton é servir, o seu propósito é servir. Sabe o que nos diferencia? A missão. Ou seja, como que eu sirvo a humanidade? Como você serve a humanidade? O pastor Ayrton está servindo a humanidade, sabe como? Fazendo o podcast. Isso aí é uma forma de servir. Porque você traz pessoas para cá que têm um conhecimento e esse conhecimento está alimentando as pessoas, a sua audiência. Certo? Então é uma forma que você está servindo a humanidade. Como é que eu estou servindo a humanidade? Eu sirvo a humanidade de diversas formas. E uma das formas, deixa eu falar, eu não parei de ser avivalista. Outro dia me perguntaram, você parou de pregar? Eu falei, não parei de pregar, eu parei de postar. Parei de postar. Antes de começar a gravação, o pastor estava perguntando, você parou de fazer aqueles vídeos longos do YouTube? Eu falei, deu um tempo, mas eu vou voltar a fazer os vídeos longos sobre cura, sobre unção, sobre dons espirituais. Vou voltar a postar novamente.